Agora a gente vai falar ao vivo com Iago Almeida para contar mais um drama vivido por famílias atingidas aí pela enchente no bairro São Geraldo. Iago, uma mulher ficou bastante emocionada ao ver a água entrando e ter que sair da sua residência, né? Boa noite. Boa noite, Magnuson, boa noite a todos que acompanham o Mando News. Então, a situação lá no bairro São Geraldo tem sido preocupante para diversas famílias e uma moradora lá do bairro gravou o exato momento em que a água invadia a casa dela e, chorando, ela mostrou as imagens do que foi perdido dentro da casa. Ela e o marido tiveram que ir para a casa de uma das filhas do casal e, bastante emocionada, ela sentiu as perdas que ela teve dentro da casa. Vamos ouvir o relato da moradora. E eu, vocês, eu acho que a água vai chegar no meu armário, que eu não terminei de ter que nem tirar. Ai, percebe a minha casa, no peito, fiz esse maranjinho, se que é tão alegre, ai, aqui precisa de existência, ai, o vaso, ai, o banheiro, ai, o verão, também vai ter que ficar aqui, porque não tem como tirar. Realmente é um relato desesperador dessa mulher lá do bairro São Geraldo, dessa moradora, que teve a casa invadida, e se não bastasse isso, eles não conseguiram tirar alguns móveis da casa pelo portão, então eles tiveram que quebrar um muro por onde os móveis passaram, esse muro foi quebrado, ele está na casa de um dos vizinhos, que conseguiu abrir o portão da casa dele, e ai sim eles conseguiram retirar alguns móveis. A gente conversou com o filho dessa mulher, e ele contou que a família perdeu alguns móveis, dois guarda-roupas, um fogão, foi perdido por conta dessa enchente lá na casa. Ele disse ainda que os pais foram para a casa das filhas, mas os móveis que eles conseguiram retirar foram deixados na casa de amigos. Obrigado, Iago. É triste mesmo a situação de famílias atingidas pelas enchentes, não só aqui no sul de Minas, mas várias partes do Brasil que vêm sofrendo desde o final de dezembro por conta das chuvas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.